Constância do né, sabe? Tá? Ok? Entendeu? Percebe? Então a pessoa fala, fala uma frase, percebe? Fala outra frase, percebe? Fala outra frase, tá certo? Tá certo? Tem gente que é muito exigente, fala assim, ah, não posso usar um né, hipótese alguma no meu discurso. Não existe isso. Se você usar um ou dois nés no seu discurso, é porque você é um ser humano normal. Vício de linguagem é quando a cada frase que você entrega, você usa um né. Então eu entreguei aqui, né? Entreguei aqui, né? Entreguei aqui, né? Entreguei aqui. Chega a ser cansativo. Eu já tive professores que meus colegas de sala iam contando quantos nés ele falava, quantos sábio ele falava, quantos tá ele falava. Então perceba, se torna realmente algo insuportável de ouvir. Então ele só é vício quando ele é uma constante. E o incrível, a gente só percebe se tem esse vício quando a gente começa a se ouvir. Grava o seu discurso, grava um vídeo. Ah, Zana, não vou conseguir gravar o vídeo não. Grava o áudio, até seu próprio celular no bolso. Você vai começar o discurso, deixa o celular ali, bota no gravador e inicia. Depois você escuta. E, nossa, eu falei muito isso, isso aqui eu não poderia ter falado, enfim. Então tem um passo a passo aqui utilizado por muitas pessoas pra vencer essa questão do vício de linguagem, né? O primeiro ponto é ter consciência de que usa o vício de linguagem. Porque tem gente que vai dizer, nossa, você fala muito, sabe? Mas vai dizer, eu não, imagina. Não fala não, essa é impressão sua. Se a pessoa não percebe que ela tem o vício de linguagem, nunca ela vai conseguir resolver. Então o primeiro ponto é ter consciência. Nossa, eu falo demais, esse sabe. Eu preciso tratar isso, preciso resolver isso. Então a primeira coisa é ter consciência. Segundo, olha que incrível, gente. Eu tenho paixão pela comunicação por isso. O vício de linguagem, ele é fruto de insegurança. As pessoas não querem ser lideradas por pessoas inseguras. E o vício de linguagem é fruto de insegurança. Por quê, Zandra? Toda vez que você usa um vício de linguagem, você está buscando a aprovação de alguém. Perceba que ao invés de você falar afirmando as coisas, você fala perguntando. Por que você fala perguntando? Por que você quer a aprovação de alguém? Por que você precisa da aprovação de alguém? Por que você quer que alguém diga é? Quando você fala assim, estamos juntos aqui, por que nós temos uma missão, né? Você quer que as pessoas digam é? Por que nós temos um sonho, né? Você quer que as pessoas digam é? E na realidade, você só quer a afirmação das pessoas. Mas, mas, quando você está confiante e seguro, você não pergunta, você afirma. Então, digamos, estamos juntos aqui, por que nós temos um sonho, por que nós temos um objetivo, por que nós temos uma missão. Então, perceba, você não faz questionamento, você faz afirmação. E se você observar qualquer pessoa que tenha vício de linguagem, seja qualquer indivíduo, em qualquer profissão, em qualquer abordagem, você vai perceber que quanto mais ele usa o vício, é mais a aprovação que ele está esperando, tá? Então, percebeu, poxa, eu estou usando muito determinado vício de linguagem. O que é que eu preciso fazer? Ao invés de perguntar, afirmar. Então, eu identifiquei. Digamos que eu cheguei aqui pra vocês e falei assim, porque é importante que todos nós façamos a leitura de pelo menos um livro no mês, né? Então, eu estou aqui dizendo assim, né? Tipo, concorde comigo. Aí vocês dizem, é, Zandra, é. Aí eu percebi que eu usei o né. Então, no momento que eu percebi, o que é que eu vou fazer? É o passo 3. Eu identifiquei que eu falei o né, eu vou repetir a frase afirmando. Então, eu vou lá e digo assim, porque é importante que todos nós leiamos pelo menos um livro por mês. Então, perceba, quando você tira o questionamento e traz a afirmação, a sua entrega, ela é mais poderosa. Ela é mais forte. Então, o grande segredo é esse, gente. Vai, troca as perguntas pelas afirmações. Zandra, eu identifiquei que eu usei. Não tem problema. Usou, vai lá e repete a frase agora afirmando.